Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o filósofo Anaximenes, que é o terceiro representante dos filósofos de Mileto. Anaximenes nasceu em Mileto por volta de 588 a.C., mesmo lugar onde veio a falecer por volta de 524 a.C. Foi amigo e seguidor de Anaximandro e conhecia bem as teorias desse filósofo, bem como as de Tales, que acreditava que a água era o princípio de todas as coisas. Assim como Tales, Anaximenes também acreditava que uma só é a substância originária de todas as coisas. E ele diz que tal substância é ilimitada, porém não indefinida, como dizia Anaximandro. E Anaximenes diz que essa substância é o ar, e que o ar, por rarefação, torna-se fogo, e condensando-se, vento, depois nuvem, por seguinte torna-se água, e depois terra, e que as demais substâncias provêm destas. E para Anaximenes, o ar torna eterno o processo da transformação a todas as coisas. Um dos exemplos práticos que o filósofo encontra para sustentar suas teorias de rarefação e condensação é de como o ar sai da nossa boca. Se assoprarmos com os lábios mais apertados e com força, o ar sai frio. Se soltamos o ar com a boca bem aberta, ele sai quente. Ele dizia que o ar, sob a influência do calor, se expande, aumentando seu volume. E sob a influência do frio, se contrai, diminuindo seu volume. O que muda, portanto, é a quantidade, a pressão e a temperatura que se imprime sobre o ar. E a mudança entre essas condições é que vai caracterizar todas as coisas. Portanto, tudo que muda são as diferentes formas de encontrarmos o ar como matéria, que é a substância primordial que forma todas as coisas. E tendo concluído que tudo no mundo é composto de ar, mais tarde Anaximenes explica a origem da Terra e dos corpos celestes ao seu redor. Para ele, a Terra era plana e se comportava como uma folha flutuando no ar. Anaximenes propôs que a Terra exalava uma quantidade de ar rarefeito, que um processo transformava em fogo, formando no final as estrelas. Para ele, o Sol também é um condensado de ar que se movimenta mais rápido, e por isso, gera o calor próprio. Anaximenes também foi o primeiro pensador a chegar à conclusão de que a luz da Lua vinha do Sol. E para ele, a Lua também é considerada plana, flutuando em fluxos de ar, e que os astros não se movimentam por debaixo da Terra, mas sim ao redor dela. E quando se ocultavam abaixo do horizonte, na verdade, eram obscurecidas por partes mais elevadas da Terra. E para Anaximenes, o ar nos mantém juntos, de forma que o Sopro, bem como o ar, abraça o mundo inteiro.